Música Temos a honra de recebê-los nesta tarde para a cerimônia de lançamento das futuras instalações do Memorial da Luta pela Justiça. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio da nossa Secretaria do Patrimônio da União aqui em São Paulo, tem a honra de participar deste ato de imenso simbolismo. É um simbolismo para a história democrática de nosso país. Ao ceder o prédio da antiga Auditoria Militar para a construção do Memorial da Luta pela Justiça, o governo federal homenageia os advogados que tiveram a coragem de enfrentar, neste espaço, a injustiça em defesa dos seus clientes, em defesa da democracia. A presidenta Dilma, o ex-presidente Lula e tantas outras lideranças políticas e sociais foram aqui julgadas e condenadas com base na Lei de Segurança Nacional. Em um dos episódios mais tristes do período da nossa história, a ditadura militar, a presidente Dilma demonstrou seu compromisso com o resgate da memória desse período, criando a Comissão Nacional da Verdade, hoje aqui representada pela doutora Rosa, que trabalha para que os brasileiros possam se encontrar com a sua história. Queria iniciar agradecendo a presença de todos, das advogados, advogadas, autoridades da imprensa em geral, das nossas autoridades espirituais, que aqui também nos honram com a presença e depois nos darão uma palavra, trazendo a luz nesse ambiente, e dizer um momento especial, especialíssimo, uma comemoração que não é só da advocacia e da cidadania, a tomada do prédio da justiça militar, símbolo daquilo que não se deseja em termos de justiça, símbolo da advocacia combativa, da advocacia combatente, de uma advocacia que veio aqui enfrentar a tudo e a todos para fazer com que houvesse respeito ao direito de defesa, mas símbolo também daqueles cidadãos, daqueles homens e mulheres que foram presos por um crime odioso, que é um crime de manifestação, um crime de direito de expressão, um crime de optar por um regime diferente daqueles que estavam à frente do poder político no nosso país. De forma que é com muito orgulho, com muita honra, que eu declaro abertos os trabalhos desse importante evento de recebimento, de tomada democrática do prédio da justiça militar, da auditoria militar aqui em São Paulo. Então nós queremos convidar os senhores e as senhoras, cada um de acordo com a sua tradição religiosa, que também, em espírito de oração, acompanhássemos esse momento de oração e bênção interreligiosa. É um grupo da tradição das religiões afrodescendentes, espírita, muçulmana, judaica, protestante, católica, budista, e queremos nos unirmos aos senhores e as senhoras nesse momento. Aqui eu pediria um instante de silêncio, um minuto de silêncio, pelas vítimas que por aqui passaram. Que as mãos da diversidade se unam para criar e compartilhar-lhe o trabalho e seus frutos. O tempo, a atenção e as maneiras de ver as coisas gerando confiança. Que assim se estabeleça a democracia. Que as metas da paz, da ordem e do respeito à vida guiem nossos atos, executados em cooperação e respeito mútuo. Que assim se estabeleça a justiça. Eu nasci em 1964. Perguntou um repórter se eu havia militado nesse prédio. Eu digo não. Não tive essa honra. Eu nasci em 1964. E a imagem que eu tenho desse prédio é de uma criança de 13, 14 anos, que eu trabalhava no oficibói, descia para o centro todo dia. E ao passar à frente desse prédio, via militares com metraladora no peito. E eu virava o rosto de medo. Eu não tinha medo daqueles réus. Eu não tinha medo daqueles que defendiam a liberdade. Eu não tinha medo daqueles que defendiam a democracia. Mas eu tinha medo daqueles que detinham o poder. Que alinhemos nossas atitudes mentais, palavras e ações com valores elevados e genuínos. Dispostos a sacrificar vantagens pessoais em nome do ganho coletivo. Que assim se estabeleça a dignidade. Esse prédio um dia será tomado por aqueles que amam a liberdade.